Olá Franca, tudo bem com vocês? Olá amigos que me assistem todos os dias aqui no YouTube. Gente, vou mostrar essa casa pra vocês. Se você tiver um tempinho, deixa um joinha, inscreve no meu canal, eu preciso de vocês. Eu estou aqui numa localização próxima à zona norte da cidade de Franca, Jardim Cambuí, é o nome desse bairro aqui. A fachada dessa casa é bonita, né? Vamos lá gente, 160 metros de terreno, 110 de construção mais ou menos. É aquele que passou correndo ali, meu amigo Valdez. Aqui a garagem coberta, cabe dois carros, tem uma área de claridade aqui, olha que belezinha gente. Dá claridade de ventilação pra sala. Aquela ali é a porta da sala. Essa porta aqui, ela dá acesso ao corredor na lateral, aonde você entra pela cozinha e esse corredor vai lá no fundo, aonde leva a lavanderia. Já já eu vou lá, deixa eu entrar pela porta da sala aqui. A porta da sala aqui, ela é de vidro, é um blindex. A sala é grande, cabe um sofá grande, tem cimento queimado na parede. A casa está sem iluminação, por isso que o vídeo está um pouquinho escuro, viu pessoal? Mas dá pra vocês terem uma boa noção. Esse balcão aqui divide os ambientes de sala e cozinha, pra quem gosta de ambientes integrados. A cozinha é bem grande, ó, uma bancada em L. E aqui, você pode falar que é tipo a copa, né, a sala de jantar. Você pode fazer sua mesa de jantar aqui e ali a cozinha. Tem essa área de claridade aqui, ó. Essa casa aqui, gente, vocês podem fazer ela pelo projeto Aquisição e Construção com a minha construtora parceira, a Kátia. Você escolhe o terreno, escolhe o projeto e a construtora executa o projeto pra vocês. Vamos lá pra eu filmar o fundo. Esse aqui é o corredor na lateral e aqui no fundo tem um espaço. Você pode fazer a área gourmet, você pode fazer um espacinho aqui, ó. Aqui ele jogou a lavanderia, tá descoberta, ó. Mas você pode cobrir. Tá, o preço dessa casa é 380 mil, gente. É um bom preço. Vamos lá. Vamos filmar a área íntima da casa. Entrando aqui na área íntima, são três dormitórios. Esse piso aqui é um porcelanato. Aqui, primeiro dormitório. Aqui, banheiro social, tudo branquinho. Segundo dormitório. As janelas estão com grades. E o terceiro dormitório, que tem a suíte. Tá aí. Essa casa está à venda na cidade de Franca, gente. Pessoal, muito obrigado a vocês que me assistem todos os dias aí no YouTube. Se você tiver um tempinho, deixa um joinha e inscreve no meu canal. Amanhã você volta que vai ter mais vídeo, tá? Tchau, gente. Fala tchau pro Valdez aí, ó. Ó o Valdez. Tchau, fica com Deus. É nóis. Tchau, tchau. Tchau, tchau.